Minha capuxaba, que é a... que é aqui do evento... Eu só estou reencontrando amigos aqui, tudo bom? É... Aperge, né? A BAP, né? Então assim, aqui, eu sei que a gente não é vice-presidente, presidente, somos todos aqui, né? Grandes produtores culturais e eu acho que são mãos dadas, né? O que eu acho que que lembatiza esse comento é a união, é a cooperação, é... é... é justamente os esforços que nós, é... espreendemos para que realmente consigamos mudar realidades adversas. Você pediu que a poesia e a arte, elas tenham essa capacidade de transformar a realidade. Então aqui, pra mim, um motivo de muito orgulho e satisfação para você aqui, né? Minha querida Diretora é de eventos especiais da Aferro e aqui também, né? Nessa academia maravilhosa e é uma troca aqui, certificado, que somos aqui, né? Muito obrigado, Lúcio e tal. Pega logo o fio aí, Gueniguinha. É... Então, por favor, Clare, pode dar uma... é... é... já de ventura à mesa ali, pra que nós possamos chamar as pessoas pra brindar, né? Isso. Não esquece de subir não, né? Agora. Não, pra comemorar, porque precisamos de comemorar Cristo, né? Na sua passagem pela terra... Quero, quero, quero sim. Pode botar aí. Isso aí, ó. Servindo aqui pelo garçom, o vinho aqui especial. Pega aí, Nath, pega aí. Pega aí, Nath. Isso. Eu vim do Clare Bosch. Isso. Obrigado, hein? Já tá aqui, já tá aqui, já tá aqui. Obrigado, obrigado. Muito obrigada, né, gente? Obrigado. Aí, servindo uma rodada de vinho aí, ó. É... Ronaldo Malca, que vai, né, nos aprilhantar com a sua música e com a sua voz maravilhosa. Obrigado, Nath. Isso.